Quinta-feira e a mínima aqui em Tras Lagoas foi de 23 graus e a máxima chega aos 34 graus. Gente, temperatura agradável diante do calorão que faz todos os dias aqui em Tras Lagoas, né? O tempo tá abafado e tem previsão de chuva isolada a qualquer momento do dia. Porém, vindo aqui, né, para os nossos estúdios, tempo nublado lá fora. Vamos saber, então, aqui nas imagens como que segue o tempo aqui em Tras Lagoas? Olha só, imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Ivaíl Xavier. E como vocês podem ver, o sol tá bem aqui escondidinho, ó. Às vezes passam as nuvens, ele aparece, aí esconde de novo. E Tras Lagoas tá assim, nublado, tá um calorzinho agradável lá fora, mas a gente não pode reclamar. Tem até um ventinho aqui na nossa cidade. Então, quem está transitando, passando aqui por Tras Lagoas, quem já conhece a cidade, né, sabe que hoje tá um clima agradável. Mas quem não conhece, vai gostar desse clima, viu? E as temperaturas, gente, irão continuar assim, né, em média de 35 a 38 graus nesse restinho de semana. E durante o final de semana também. Vamos conferir, então, aqui no nosso painel, né, porque amanhã é sexta-feira e o tempo ficará como? Olha só, Três Lagoas, mínima de 24 e máxima de 36. Sol entre nuvens, porém tem previsão de chuva isolada a qualquer momento. Brasilândia, tudo igual, mínima de 24 e máxima de 36 também. Em Água Clara, começa o dia lá com 23 graus e a máxima chega aos 36 graus. Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 35. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 35. Inocência, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Lembrando que sol entre nuvens, tempo nublado nessas cidades e pode chover a qualquer momento. Então, vamos lá.